A tática dos criminosos é boa. Primeiro, eles deixam a família do paciente desesperada com o diagnóstico de uma doença grave, que precisa ser tratada com urgência. Eles têm uma história bem convincente. Ele ligou, falou assim, ó, ele tá aqui internado. A gente foi fazer um exame de rotina no Sr. Luiz e a gente descobriu que ele tem uma doença, um câncer. Esse tipo dessa doença é muito parecido com a leucemia. Em seguida, eles apresentam informações confidenciais do paciente para ganhar a confiança da família. Daí pra frente, fica muito mais fácil aplicar o golpe. Quem está do outro lado da linha é convencido de que precisa efetuar um depósito rapidamente. Neste caso, o valor foi de R$ 1.500. Ele sabia do meu telefone, do nome do meu sogro, sabia quanto tempo ia ser feito o exame, já tinha ligado para o SUS, tinha ligado para o convênio. Só que só dependia desse dinheiro. Para ser mais rápido, para agilizar, ele queria os R$ 1.500. Desta vez, o alvo foi o Sr. Luiz, de 58 anos. Desde a última quinta-feira, ele se recupera de uma cirurgia de apêndice no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. E como é possível perceber através das imagens feitas pela família, passa muito bem. A família de Sr. Luiz só não caiu na lábia dos bandidos porque já tinha sido alertada por uma reportagem que denunciava esse tipo de golpe, em um outro hospital da Grande Vitória. Quando ele falou que a gente tinha que fazer o depósito para eles começarem, aí meu marido falou assim, ué, mas é a gente que vai fazer o depósito? Ele falou assim, não, porque depois o plano vai ressarcir. Aí eu lembrei de uma reportagem que eu já tinha visto, que uma senhora caiu nesse golpe e um senhor quase caiu. Porque ele chegou aí no banco para sacar o dinheiro, quando chegou lá, que ele viu que era um golpe. Aí eu lembrei e gritei com meu marido, falei, isso é um golpe. Eu comecei a falar que não depositaria o dinheiro, que eu ia até onde ele estava, queria saber qual era o nome da clínica, com quem eu estava falando. As chamadas foram realizadas de telefones móveis diferentes. O prefixo, 65, é da capital do Mato Grosso, Cuiabá. Neste áudio, é possível perceber quão irritado ficou o criminoso ao ter a tentativa de golpe frustrada pela família do seu Luiz. Eu quero saber se eu posso fazer o depósito agora. Vai depósitar na caixa do c... É, mas nem todo mundo tem a mesma sorte da família do seu Luiz. Pelo menos outras três famílias com pacientes internados no Hospital dos Servidores Públicos em Vitória caíram no mesmo golpe. A dona Jurema foi uma delas. Depositou R$ 1.500,00 na conta dos criminosos na tentativa de salvar a vida do pai, internado há mais de um mês. É uma pessoa se identificando como médico, com todos os dados do meu pai, falando que ele estava no CTI, né, e que ele teria que fazer uma... Não uma só tomografia, ele teria que fazer seis, mais seis tomografias, que ficaria no valor de R$ 1.500,00. Depois do acontecido, a direção do hospital espalhou essas circulares pela unidade. O documento explica como os golpistas agem e orienta as famílias a procurarem o hospital antes de fazer qualquer tipo de depósito. Na mesma hora que soubemos do ato, tomamos nossas atitudes, espalhando circulares pelo hospital, comunicando à delegacia de defraudações e abrimos o nosso procedimento interno para poder averiguar. A Polícia Civil está investigando os casos e trabalha com duas hipóteses. Uma é a invasão do sistema dos hospitais. Mas também existe a suspeita de que os golpes tenham ocorrido com a participação de funcionários dos hospitais. Já foi oficiado ao hospital e nós estamos aguardando a resposta para ver se eles detectaram algum tipo de invasão. E também o nome de todos os funcionários que tiveram acesso ao prontuário online do paciente. Nós orientamos que a pessoa nunca faça o depósito sem verificar as informações.